Música Celebrando a fantasia Fala lalala, lalala, lalala Hoje a noite é de alegria Fala lalala, lalala, lalala Boa noite a Mauri Júnior Estamos aqui juntos no Christmas Carol Brasil Que honra passar essa data tão especial com você E com os nossos telespectadores Junto a esse grande espetáculo que é o Christmas Carol Um tributo ao Natal, a mensagem do Natal E visto em todas as partes do mundo Música Agora aqui no Brasil, sob minha direção No Teatro Santander E com a participação especial de quem? Miguel Falabella, o amor da minha vida Tirando você a Mauri E Juju Teófilo na sua primeira grande Aparição no teatro Quem está sentada aqui do meu lado? Um, dois e... Juju Teófilo Quero dizer, Dorothy Dorothy Miranda Miranda Em seu primeiro musical profissional Aliás, é o primeiro musical, né Juju? É? Como é que foi essa experiência? Muito assim Muito assim Boa? É, muito Você, muito? Você está se divertindo muito? Tô Tá aprendendo muito? Muito O que é fazer um musical da Broadway? Muita coisa Muito especial Muito alegre Muita coisa Quem é essa aqui? É sua galharufa Nossa, é linda Linda? Sua galharufa? Que é... O que é galharufa? É um presente que a gente ganha No nosso primeiro espetáculo Para que a temporada seja linda Quem te deu? Você Eu sou quem? Tia Fernanda Tia Fernanda Ela falava quando era pequenininha Tia Fernanda Tia Fernanda Tia Fernanda Mauri Essa menina Ela chegou Louca para fazer musical Veio Tia Fernanda Tia Fernanda Eu quero fazer um musical Falei Então venha Que a gente vai ensaiar Essa coisa Fofa Que está do meu lado É um fenômeno Da internet Ela movimenta o mercado Ela é garota propaganda Ela conversa com as... Como é que é? Fala mulher Com as mulheres Ela é um fenômeno E ela veio a brilhantar O Christmas Carol A brilhantar esse elenco De 90 pessoas O Miguel Falabella Está enlouquecido com ela E todos os integrantes E todos os técnicos E todo o teatro Porque ela veio Para assinar E para ficar Juju Quem é você no espetáculo? Miranda e Dorothy Miranda e Dorothy E esse aqui é quem? Miguel Falabella O que é? Eu não sei Gente, Miguel Falabella Ele é quem? Ebenezer Scrooge Ebenezer Scrooge Muito amigo da tia Fernanda Muito amigo da tia Fernanda É, é É, é Paixão da tia Fernanda E a sua paixão também? Uhum É? O prazer de trabalhar com você Muito cheirosa Muito cheirosa Miguel, conta um pouco para a gente O que é Christmas Carol? O que é o Ebenezer? Christmas Carol é um clássico Do Charles Dickens Sem dúvida alguma Um dos maiores autores Da história da humanidade Charles Dickens E ele escreve Esse Christmas Carol Que é um clássico A história da transformação De um homem avarento Na noite de Natal Em que ele recebe a visita De três fantasmas Três espíritos Que abençoam ele Não é? Que abençoam ele Abençoam e fazem ele se transformar Porque ele é um homem Uma pessoa boa Ele é péssimo na Juju Mas ele torna uma pessoa boa É, no final sim Porque os fantasmas Acabei de passar perfume É, tá cheirosíssima Perfume para gravar? Tá cheirosa demais É claro Eu vou ficar linda para gravar Você é linda A gente se diverte, né Miguel? A gente se diverte E é um prazer enorme Estar nesse palco E com esse grande amor Da minha vida E esse gênio Do teatro musical nacional E internacional Que chama-se Miguel Falabella Veio para traduzir as músicas Assim, ó Nos ensaios Veio para amarrar Essa dramaturgia E para dar essa mensagem Tão linda Que a obra permite Que é o resgate de valores Nessa época tão festiva Que muitas vezes A gente esquece de resgatar Eu sonho com Natal Cartões, presentes e o amor Que essa noite Que essa noite Seja de luz Pois por nós Ele morreu Na cruz Eu sonho com Natal A Mauri, um abraço Sempre uma alegria Estar com você Feliz Natal Para todos Venham nos assistir Aqui no Santander Feliz Natal 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 Obrigado.